E aí, deixa eu falar de assunto leve agora, né? O TikTok, um dos principais aplicativos de vídeos do mundo, vai começar a pagar por direitos autorais de músicas no Brasil. A rede social chinesa anunciou um acordo com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, que faz o controle das trilhas sonoras aqui no país. O Jairo Nascimento preparou uma reportagem pra gente conhecer isso. Gente, essas dancinhas, além de irresistíveis, dependem de uma boa música pra fazer sucesso. De acordo com o levantamento da startup Winning, de 10 músicas que bombaram na internet no ano de 2020, 7 delas começaram no TikTok, um aplicativo de vídeos curtos, que tá deixando muita gente famosa e movimentando muito dinheiro. Este é o MC Kevin Ocris, que tá, tá movimentando, tá, o aplicativo. Ele tem mais de um milhão de seguidores e uma legião de dançarinos. Essa diretora do TikTok explica que a escolha é dos usuários e determina o tamanho dos sucessos na plataforma. A música tá aqui muito mais pra servir a audiência, pra servir o usuário. É claro que quando você tem uma comunidade do tamanho da comunidade do TikTok, é muito provável que coisas novas apareçam. A gente tem um estudo recente que diz que 75% das pessoas que estão dentro do TikTok descobrem músicas novas todo dia dentro do TikTok. Em julho, a empresa assinou um contrato com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, para o pagamento de direitos autorais das músicas. O aplicativo não divulga valores nem a quantidade total de usuários no Brasil. O ECAD arrecada o valor, identifica as músicas que foram tocadas ali e distribui para os titulares. Esse é o caminho, né? São três etapas. Arrecadar, identificar e distribuir. No ano passado, o ECAD arrecadou mais de 900 milhões de reais. Deste total, 180 milhões vieram de aplicativos de streaming ou também de redes sociais. E este é um caminho início da ascensão. No comparativo da arrecadação do ECAD entre os anos de 2019 e 2020, houve um crescimento deste bolo de mais de 40% dos meios digitais. O restante foi arrecadado em festas, em rádios, em televisões ou em casas noturnas como esta. O escritório já arrecada direitos com cerca de 40 meios digitais no Brasil, incluindo o Spotify e o Facebook. Em 2018, o YouTube foi a primeira grande plataforma a fazer os pagamentos, que variam conforme a quantidade de visualizações. É fundamental o pagamento do direito autoral. O artista, ele sobrevive com isso. Então, tanto o ECAD que os representa, quanto as editoras e do lado também das gravadoras, né? Os artistas que gravam. Não podemos excluir também as gravadoras, os distribuidores digitais de toda essa cadeia, né? Cada um recolhendo o seu direito. No mundo, desde o início, o YouTube pagou mais de 12 bilhões de dólares para a indústria musical. Ou seja, toda vez que você ouvir uma música de sucesso na internet, lembre-se, ela não é medalha, mas vale ouro.